Muitos anos você virou, parabéns, parabéns, parabéns Adriana, muitos anos de vida, tá querida, aproveita, aproveita Uma vez no ano, que Deus tenha essa oportunidade curta, com sabedoria Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade Muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida Muitos anos de vida, tá querida, muita felicidade 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 Obrigado.